Em 1931 ele deu o trono para o filho dele, Dom Pedro I, né? Em 1934 ele morre, e aí nesse momento o Dom Pedro II vira o rei do Brasil. É, imperador do Brasil. Imperador do Brasil. Mas aí ele só vai assumir com 15 anos. Com 15 anos para o terceiro. Nossa, então ele era muito novo. É porque o Dom Pedro I morreu com 30 e pouco. É, mas ele vai ter um gap entre ele... Porque o Dom Pedro tinha... Só puxa o microfone um pouco mais. O Dom Pedro II, ele nasce em dezembro de 1925. Então, em abril de 1931 ele ia fazer 6 anos. Então, não, é. 5 é, ele ia fazer 6 anos no final de 1931. Então ele deixa um molequinho lá de 5 anos. E não só ele, ele deixa as irmãs também do Dom Pedro II. Porque o Dom Pedro I, quando vai embora, ele deixa aqui todos os filhos. Ele só leva a Maria II, que era a rainha de Portugal. Por quê? Porque você tinha que ter um estoque de herdeiro. Criança morria. Então, e tem uma coisa interessante aqui. Um estoque de herdeiro. É, tinha que ter um estoque de herdeiro. E aí, é interessante porque você vê toda uma... Uma... Na constituição também que ele deu, ele não impede que mulher era de trono. Então, assim, o homem tem... 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 Tem direito de primogenitura. Então, assim, se nascer um homem, automaticamente a menina mais velha vira herdeira desse irmão. Entendeu? Tipo, se ele não for ter filho ou morrer, essa irmã mais velha herda. E aí, ela herda e vira rainha. Entendeu? Princesa... Princesa imperial e depois, casando, vira rainha. Imperatriz. E... Então, não era chamada Lei Sálica, né? Porque a Lei Sálica, ela tira a mulher completamente da linha de... Do trono. Então, aqui no Brasil, não... Então, assim, se o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, pequenininho, morresse, alguma das outras irmãs que ficaram, assumiria. Interessante, cara. Tanto que a irmã mais velha... Nem sabia que isso tinha isso. É. Tanto que a irmã mais velha do Dom Pedro II, a Dona Januária, ela só deixa de ser herdeira do trono quando nasce o primeiro filho do Dom Pedro II. Até então, ela era herdeira. Porque não tinha um herdeiro masculino, entendeu? Era ela... Tanto que ela casa, ela não pode sair do Brasil. Ela só sai do Brasil quando a cunhada tá grávida. Então, vai ter filho. Então, já tô livre do posto. Ela vai morar na Europa. E... Então, esse menino, ele vai ser criado por um monte de gente que ele não conhece. Com essa lembrança dessa mãe que morreu pouco depois dele nascer, né? Ele nasce em dezembro de 25. Ele completa um ano e a mãe morre. Em dezembro... Eu nem lembrava da mãe. Não. Não tinha lembrança nenhuma da mãe. Ele vai lembrar sempre do pai. Esse pai, ele vai guardar pelo resto da vida. Tanto que ele guarda, né? Não só a lembrança desse pai, mas ele guarda todas essas cartas. Essas cartas que eu tava comentando, que o Dom Pedro tava com ele. Isso tá tudo com... Isso tá tudo no arquivo do Museu Imperial em Petrópolis. Então, isso fazia parte do arquivo pessoal do Imperador, Dom Pedro II. Então, e é interessante porque nessas cartas, tem muitas vezes que o Dom Pedro, você percebe que ele não tá falando pro menino de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Ele tá dando umas reais, assim, do que é o Brasil, explicando algumas coisas, que é já pensando nesse moleque que vai crescer, entendeu? E longe do pai. Porque apesar de ele tá morrendo de saudades do Brasil e tal, o Brasil não quer mais saber dele. O Brasil tem medo que esse Dom Pedro I volte pra cá em algum momento. Eles instalam uma CPI, a primeira CPI do Congresso é contra o Dom Pedro I, que tá lá em Portugal brigando com o irmão morrendo de tuberculose. Porque achavam que ele pudesse pegar depois esse exército e invadir o Brasil. E virar regente do filho aqui. E, bom, aí ele vai ser criado nesse palácio, lá em São Cristóvão. Vai ter uma briga tremenda. O Dom Pedro coloca o José Bonifácio como tutor. Ele é destituído pelo Congresso. o José Bonifácio. Ele se entrinxera no palácio. Ele tem que ir lá, falar pra ele, ó, você tem que sair, não sei o que, pra não ser preso. Tendo uma conversação com o José Bonifácio. Enfim, a vida dessas crianças é uma... É um horror. E... Tanto que tem um quadro dele horrível, do Dom Pedro II, pequenininho, com uma cara de sério. E aí eu descobri, num despacho, era pro avô. O quadro era pra mandar pro avô em Viena. O pai da Leopoldina. E o imperador, o diplomata fala, é a cara que ele faz sempre que tem alguém importante por perto. Tipo, ele fecha a cara. Ele foi criado pra ser o que queriam que ele fosse. É isso que é foda. E, assim, é interessante porque eu estudei todo o diário dele, desde ele pequeno. Ele pequeno, assim, com 10 anos de idade, assim, 12. E é muito interessante porque, assim, ele... É... Cara, tinha que ter um estudo psicológico nesse diário. Porque, assim, primeiro... Cara, que interessante. De determinado momento, pra frente... De determinado momento, assim, você vê claramente que ele sabe que esse diário vai ser lido. Ele não tá escrevendo só pra ele. Porque ele se comunica com um observador, um narrador, um observador... Não um narrador, mas ele se comunica, às vezes, com um observador. Ele fala com alguém no diário. Ele se sente observado o tempo todo. Então, ele dá explicação no diário. Tipo, mas não pensem... E ainda... É problema gestático. Mas não pensem que eu bebi. Ou não pensem que eu fiz isso. É... Não pensem... Sabe, tem umas coisas... Como se fosse uma audiência. É. Caralho! Quer dizer, é uma pessoa que é criada... Sem... É... Sem privacidade. Ela não tem... Essa pessoa não tem privacidade. Tempo todo. Ela é vista... Eu lembro de uma fala... Do filme da... Da Maria Antonieta. Da Coppola. Que a Maria Antonieta... Acha estranho. Versalhes. Tudo mundo. Tudo é público. Então, tem o despertar da rainha. O despertar do rei. O almoço da rainha. A troca de roupa da rainha. E aí, é uma coisa... Acontece uma coisa muito estúpida. Porque, assim... Tinha graus de precedência. Então, você estava tendo o vestir da rainha. A partir do momento que entrasse uma pessoa no quarto da rainha que tivesse uma posição hierárquica superior a que estava dando a peça de roupa para a rainha. Essa pessoa tinha que passar o privilégio de dar a peça de roupa para a rainha para essa pessoa de grau. Só sei que teve um momento que entrou três, quatro pessoas na sequência. E ela continuava pelada e com frio. E ela reclama. E a dama de companhia dela, mais velha, a superiora dessa palhaça toda, vira para ela e fala assim... Madame, em Versalhes, o rei nasce, vive e morre em público. E eu acho que é meio isso que o Dom Pedro sentia. Ele não tinha privacidade. Ele não sabia o que era ter privacidade. E era uma corte... Deve ser uma coisa muito triste. O príncipe de Joinville... Eu não sei se é o príncipe de Joinville, tem algum estrangeiro que vem para o Brasil que fala que era a corte mais triste do mundo. Porque eram quatro crianças. Uma morre, né? Então fica três crianças. O Dom Pedro, a Francisca e a Januária. A Francisca era mais nova. E tinha a Paula Mariana. A Paula Mariana morre pequenininha. Logo depois que o Dom Pedro vai embora. Então eram essas três crianças que mal podiam conviver com outras pessoas. Não podiam dançar com outras pessoas. Elas só podiam dançar com o irmão. A primeira vez que o Dom Pedro vai dançar com uma mulher é a bordo de um navio francês que o primo dele, o príncipe de Joinville, tinha chegado. Inclusive para ver como é que era a tal da Francisca, que estavam querendo que a Francisca casasse com ele. Vai casar, ela vai para a França, vai ser nora do rei da França. E o cara era assim, a expectativa era a chegada desse primo. Porque ele era capitão do navio. Ele tinha o próprio navio. Ele tinha um leão a bordo do navio. Um leão ou um animal de estimação. Então era o primo divertido que vinha a dizer. Ele veio duas vezes e foi o suficiente para animar essa corte. E a primeira vez que o Dom Pedro II vai dançar vai ser a bordo do navio. Porque o primo ancora o navio francês no Rio de Janeiro. E a partir do momento que você está a bordo de um navio de outra nação, aquele é o território de outra nação. Então as regras do Brasil não valiam. Ele vai dançar na festa que o primo dá com uma outra mulher. Ele vai dançar com várias. Porque ele só podia dançar com as irmãs. E as irmãs só podiam dançar com ele. Era a corte mais triste. Agora, todos esses costumes, tudo isso, vinha ainda da época do avô. Quer dizer, essa corte engessada de São Cristóvão, de 1830, 1840, ainda seguia os costumes trazidos pela corte portuguesa de 1808. Então ainda tinha beijamão. Tinha um monte de coisa que já tinha sido abolida na Europa. Ah, é, cara? E só vai ser abolida em 1871, quando o Dom Pedro faz a primeira viagem para fora do Brasil. Que a filha dele vai morrer em Viena. E aí ele vê como funcionam as outras cortes. Ele começa a dar uma mexida na... E ele é pobre. Tipo, assim, ele tinha dinheiro que era... Tipo, ele tinha... Eu cheguei a fazer, mas é meio chute agora. Na época que eu estava fazendo o livro, eu fiz a comparação. Era mais ou menos o que o Supremo ganha por ano para se manter com o salário e tudo mais. Era mais ou menos o salário do Dom Pedro II. Só que quando você fala salário, você tinha que manter três palácios, pagar os funcionários de todos esses palácios, pagar a manutenção desses palácios. Você tinha que... Pagar as pensões dos aposentados. Não tinha nem excesso na época. E você tinha que fazer benemerência. Você tinha que ajudar os pobres. Você tinha que dar esmola para a igreja. Você tinha que fazer um monte de coisa. E ainda o Dom Pedro pagava... Dom Pedro II. Pagava bolsas particulares para estudantes irem estudar fora do Brasil. E ainda dava dinheiro para coisas fora do Brasil. Ele deu dinheiro para o Paster, para o Louis Paster, criar a fundação Instituto Paster na França. E depois aqui no Brasil, que foi criado aqui no Brasil. Ele ajudou a criar do próprio bolso o Instituto de Surdos Mudos, o Dom Pedro I. Dom Pedro II. Ele que cria o Instituto Antigo, hoje tem outro nome, o Instituto de Surdos Mudos do Brasil, que ainda é federal. Ele mantinha do próprio bolso estudantes no Colégio Pedro II, que era um colégio da elite brasileira da época. Que é onde formavam os futuros bacharéis, a futura elite administrativa brasileira. E ele deu dinheiro para o Wagner, o compositor Richard Wagner, para criar a ópera de Bayeró. E pior, ele era todo antenado. Ele se comunicava, as cartas que ele trocou com toda essa elite intelectual da época dele, hoje fazem parte do programa chamado Memória do Mundo da Unesco. de tão relevante, que são essas pessoas com quem ele fez, pertence a essa chancela de memória do mundo pela Unesco. Então ele se correspondeu com milhares de pessoas e sempre tentando puxar para o Brasil. Isso que é interessante. Então assim, o Luiz Pasteur, ele vai ser amigo do Luiz Pasteur, ele vai fazer contato com Luiz Pasteur, ele vai se interessar pelas pesquisas do Luiz Pasteur, mas ao mesmo tempo ele quer trazer de qualquer custo, a qualquer custo o Luiz Pasteur, o Luiz Pasteur para cá, para combater a febre amarela. Ele vai falar com o fulano, é um cara que ele... O Richard Wagner também, ele queria patrocinar o Richard Wagner e trazer o Richard Wagner para o Brasil. Ele adorava a ópera alemã, adorava o Richard Wagner. Ele vai ter contato com um cientista escocês que ajudou na questão da criação dos cabos telegráficos submarinos porque ele queria que o Brasil fosse totalmente interligado, que vai ser a linha Capanema, que vai interligar todo o Brasil por telegrafia. Então, tudo ele está antenado no que está acontecendo para ver o que ele consegue trazer para cá. Que legal. O telefone vai ser isso, ele está em 1876, que é a segunda... É a segunda... Agora, eu não sei se é 76 ou 81. É quando, nos Estados Unidos, tem a celebração dos 200 anos da independência. Acho que é 81. Ele vai para os Estados Unidos participar da celebração... Ele é o único imperador, o único monarca que vai participar das festividades dos 200 anos da independência dos Estados Unidos. De uma nação que pertence, então, ao reino da Inglaterra. E aí vai ter uma grande exposição. Ele era um cara que queria encontrar as novas tendências e ver se conseguia trazer para cá. E era um cara democrático. Tanto que, se você pensar que ele permite, sendo monarca, ele permite que haja no Brasil a criação do Partido Republicano e permite que os deputados eleitos para a Assembleia, que são do Partido Republicano, não precisem jurar fidelidade ao imperador... Fizou uma loucura, né? A mente do cara... Era diferente. Era diferente. Como que era a personalidade dele? A personalidade dele é complicada. Porque tem duas personalidades, né? Essa maldita... Tem uma máscara... Forte. Porque, assim, essa criança que fala para o outro, que está sendo observada, se sente observada o tempo todo, ela vai ser o velho, que vai continuar até cair a monarquia no Brasil. É o cara que acha que está sendo observada o tempo todo. Então, é muito difícil você chegar diferente do pai. Porque ele foi criado para ser antítese do pai. Para não dar escândalo, para ser uma pessoa comportada, para ter amante escondido. Eu achei todas as cartas... Achei todas, não. Achei um monte de cartas dele para amante, amante para ele. Está tudo guardado na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Eu escrevi tudo na biografia dele. Então, para mostrar que ele era humano, entendeu? Porque essa coisa também de colocar num pedestal e falar... Oh, está vendo? Não, porque na hora que você coloca um líder desse num pedestal, você vai achar que ninguém mais presta. E, na verdade, não é verdade. Todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo acerta e tal. O cara tem boas qualidades, mas também tem um monte de coisa que também... Colocar qualquer pessoa num pedestal... Claro, é um horror. E aí, então, você tem toda essa questão dele como humano, é muito complicado você chegar perto. Porque ele se protegeu o máximo que ele pôde. Ele era uma instituição. Ele se via como uma instituição e ele se construiu como uma instituição. Então, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, você começa a pegar, na parte íntima, algumas coisas. Por exemplo, tem uma carta da Princesa Isabel pra ele, quando ele tá na Europa. E aí, ela pede conselho pra ele. Ela fala... Não, eu tô na Europa. Quem tá governando é você. Você foi criada pra isso. Então, ele criou duas mulheres pra pensarem por conta própria. Tipo, vai ter uma hora que eu não tô aqui. Você vai ter que resolver. Então, aí você vê algumas outras coisas que... Mas, ao mesmo tempo, também tem essa coisa. Você tem que resolver. Mas, olha, o teu marido, a partir do momento que você casar, vai passar a cuidar de você e do que você vai estudar e do que... Ela me deu umas coisas, assim, meio... 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 Patriarcal. Que era como era a sociedade na época. Sim, é. E... Mas ele curtia tudo, assim. O grande barato é assim. Um monte de gente fala... Ah, mas por que que... Um monte de gente já me fez essa pergunta. Quando teve a... Revolução do Brasil... Revolução? O que é a revolução? A queda da monarquia no Brasil. Por que que ele não ficou num palácio, em algum lugar... Tipo, ele tinha parente em Portugal. O sobrinho-neto dele é rei de Portugal. Por que que ele não ficou em algum palácio? Por que que ele ficou morando em hotel? O cara não queria palácio. O rei de Portugal ofereceu palácio. O... O... O Guilherme II, da Alemanha, ofereceu palácio pra ele. A... Alguém da Bélgica também. E ele foi pra única república. Da... Ele queria morar em Paris. Ele queria morar na França. Ele foi pra única república. Que... Dentro da Suíça. Ele foi pra única república que existia. Ele tava de saco cheio. Ele tava de saco cheio. E ele gostava da república. Tanto que a... É... Gostava da república... Da questão republicana. De como que uma república funciona. Ele achava que o Brasil não estava ainda preparado pra isso. Pra ser uma república. Porque não tinha educação formal suficiente ainda. Então ele que achava... Não. 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 Espã suspeito. Deve ser golpe pra variar. O que mais eu recebo é... Ah... O que que acontece? Ele achava que tinha que se melhorar a qualidade de ensino do Brasil. A maior parte dos brasileiros tinham que ter formação. Como ele via isso acontecer na França. Como ele via isso acontecer nos Estados Unidos. Pra depois pensar numa república. Pra mim faz sentido isso. É. Até hoje a gente não chegou no portátil de independência dele. Até hoje a gente tem no império. Verdade. Então ele achava que... Que o brasileiro tinha que estudar. Inclusive as mulheres. Isso é interessante. Porque... Uma das primeiras mulheres a se formar em medicina... Ele vai... É brasileira. E ele vai conhecer em Nova York. Porque aqui não podia mulher entrar na faculdade. Essa mulher vai estudar em Nova York. Ele vai conhecer ela em Nova York. Quando ele vai pra essa feira. Pra essa comemoração lá nos Estados Unidos. E... É engraçado. Que logo depois que ele volta pro Brasil. Ele chama o ministério. E eles já começam a mudar a questão. Da mulher poder entrar na faculdade. Nas universidades. Porque ele viu essa brasileira. Que teve que estudar lá fora. E assim como ela tinha várias outras. Maria Augusta é generosa estrela. Quando a Maria Augusta volta pro Brasil. Ela já consegue validar o diploma dela. Porque já tem a lei que permitiu que as mulheres entrassem. E o mais engraçado. É que na época do império. Você já tem as primeiras mulheres que conseguem... A serem reconhecidas como eleitoras. Porque a lei do voto. Dizia que todo brasileiro. Formado. Com o ensino superior. Podia votar. Então as mulheres que estavam. Poderiam. Poderiam votar. E a primeira mulher que tira um título de eleitor. Em 1887. 1887, 1888. É uma dentista. Do Rio Grande do Sul. Só que aí quando cai a monarquia. Ele não. Brasileiro. É. Homem. Ele faz isso? Não, ele não. Quando cai a monarquia. Quando cai a monarquia. O pessoal lá. Ou a república. A república. Porque o que que acontece? A gente sempre tem essas contracorrentes. Então assim. Esse liberalismo do Dom Pedro II. Que era uma pessoa antenada. Que estava pagando o próprio bolso. Lente de telescópio. Que estava sendo feita na Europa. E aí quando chega aqui no Brasil. Para colocar. Tudo montado. No maior telescópio. Que teria na América Latina. Toda. Seria no Brasil. No Rio de Janeiro. O negócio fica desmontado. Ninguém sabe como monta. Se perde. Isso vai se acabando. O monarca que se deixava. Que não ligava. De virar a charge. Dormindo. Cuchilando. Durante reuniões. E que se tampava isso. Em capa de jornal. Mosquito. O Cambrião. E outros. Jornais desenhados. Com caricatura. Morreu. Acabou. Quando cai o império. Essa liberdade de imprensa. Que se tinha. Durante o império. Principalmente durante o reinado do Dom Pedro I. Do Dom Pedro II. Acaba. Jornalistas começam a ser perseguidos. Jornalistas são fechados. Se instala a censura. Começa toda uma onda. Extrema. Oposta. Ao que era na época do Dom Pedro I. Do Dom Pedro II. Do Dom Pedro II. O CABSIDA. O CABSIDA. adsorula. Do Dom Pedro II. O CABSIDA. A CIDADE NO BRASIL